É um segredo culinário de família A minha febre é boa, é a melhor do que Portugal Meu vizinho já disse que nunca comeu igual O meu morigol se lambuça todo dia Melhor que a minha era, a febre é a melhor do que Portugal Meu vizinho já disse que nunca comeu igual O meu morigol se lambuça todo dia Melhor que a minha era, a febre é a minha tia É um segredo culinário de família Veio da pão e passou para a minha tia Ela ensinou e eu faço muito bem Melhor que a minha, de certeza que não tem No mesmo gosto tem festa no arraial Uns querem uma sardinha, outros querem carapal Mas na bolacha é uma fila todo dia Só querem a minha febre é a febre é a minha tia A minha febre é boa, é a melhor do que Portugal Meu vizinho já disse que nunca comeu igual O meu morigol se lambuça todo dia Melhor que a minha era, a febre é a minha tia A minha febre é boa, é a melhor do que Portugal Meu vizinho já disse que nunca comeu igual O meu morigol se lambuça todo dia Melhor que a minha era, a febre é a minha tia A minha fibra é boa, é a melhor do Portugal Meu vizinho já disse que nunca comeu igual O meu marido come, se lambuza todo dia Melhor que a minha era, a fibra é na minha tia A minha fibra é boa, é a melhor do Portugal Meu vizinho já disse que nunca comeu igual O meu marido come, se lambuza todo dia Melhor que a minha era, a fibra é na minha tia A minha fibra é boa, é a melhor do Portugal Meu vizinho já disse que nunca comeu igual O meu marido come, se lambuza todo dia Melhor que a minha era, a fibra é na minha tia A minha fibra é boa, é a melhor do Portugal Tchau, tchau